Estamos de volta, olha só, a importância da comunicação, ela é muito grande, gente. São as campanhas publicitárias que acabam levantando aí os temas e colocando na cabeça das pessoas o que é certo fazer, a campanha publicitária é fiscalizada, tem o CONAR, que é um excelente órgão de fiscalização, feito aí também pelos publicitários. Eu falo isso, sou publicitário, adoro publicidade, acho que a publicidade é uma forma de dar vazão a um produto, a uma coisa que você quer que entenda. Propaganda e publicidade são duas coisas. A propaganda governamental, ela é prevista em lei, todo mundo sabe que ela é prevista em lei, que você tem que fazer, nós temos aí campanhas, campanhas da, por exemplo, vacinação contra a febre afetosa, o nosso estado é um estado aí que ele é, é um estado predominantemente agrícola, agropecuário, tem campanha aí, por exemplo, da saúde, nós tivemos sábado agora a vacinação, e talvez, além da mídia espontânea, que é isso que a gente faz aqui, que é uma mídia espontânea, campanhas publicitárias rodaram, vacine, você está grávida, você acabou de dar luz, tem algum tipo de doença continuada, tem aí mais de 60 anos, vacine contra a gripe. Então, são campanhas que são muito importantes, né? E a gente sabe, por exemplo, a licitação da prefeitura da publicidade, hoje, só no jornal Tocantins, que realmente uma empresa discordou, e aí não foi feita essa licitação da publicidade. Mas aí, durante essa semana, algumas pessoas chegaram aqui e falaram, Marcão, olha só, esse CD aqui, uns DVDs que estão distribuindo com propaganda da prefeitura e tudo mais, como é que é isso, né? A gente precisa de tanta coisa, aí esses DVDs chegaram na minha casa e tal, aí a gente fica aquela coisa, né? Mas se não tem a licitação publicitária, quem fez o DVD? Esse DVD não é a propaganda? Nós estamos aqui, né? Também é uma empresa, nós daqui, de todas as empresas, nós trabalhamos com publicidade, a gente fica de olho no que é da nossa área. Por que não foi feita essa licitação? Por que que hoje, né, saiu um edital aí no jornal Tocantins cancelando a licitação? Quem, esses DVDs, por que que foram feitos esses DVDs? São quantos DVDs, né? Esses DVDs que foram promocionais, que foram produzidos, é uma forma de fazer propaganda. Mas se não tem a licitação da publicidade, como é que fica uma coisa assim ou outra? Vamos ver a matéria. A justiça suspendeu o processo de licitação de publicidade da Prefeitura de Palmas. A concorrência número 006 de 2014 foi criada para escolher a empresa que deve prestar os serviços de publicidade e propaganda ao município. A decisão é de caráter liminar e foi proferida devido ao mandado de segurança imposto por uma empresa de assessoria, comunicação e marketing da capital, que também está participando do processo de licitação. De acordo com a empresa, o item 2.4 do anexo 3 do edital trata-se da definição do tempo que fica a definir de acordo com a realização do processo. Em relação à propaganda e marketing da Prefeitura, a população está enviando à redação do programa Balanço Geral vários DVDs, onde a Prefeitura apresenta as metas e os desafios da administração municipal. Segundo informações, mais de 30 mil DVDs foram encaminhados à população. Neste caso, as dúvidas são quanto à produção deste material, qual a empresa que confeccionou os DVDs e quais os métodos utilizados pela Prefeitura para produzir o material informativo. E a população entregou esses DVDs aqui para a gente, vieram entregar, ah, Marcão, precisa de tanta coisa, né? Enquanto isso, o pessoal entrega DVD lá em casa. São aqueles questionamentos. E a Prefeitura vem enfrentando dificuldades, não só na licitação, por exemplo, da comunicação. Tem a licitação dos estacionamentos, tem a licitação também aí... Eu até anotei aqui, olha, é tanta coisa, tá? Estacionamento, a licitação do lixo, né? São algumas licitações que estão travadas e tudo mais. O que a gente espera aqui adiante é essa coisa do estacionamento, né? A gente precisa realmente ter lugar para estacionar aqui em Palmas. O comércio está complicado aqui no centro. Mas está aí, a gente mandou um e-mail para a Prefeitura, para a comunicação, até agora não chegou a resposta, estamos aí, continuamos aguardando a resposta, né? Dessa matéria que a gente fez aí.